E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E já está disponível com 1 milhão GTA Dólar para GTA Online, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui no site da Playstation Store, para os assinantes da PS Plus, bora resgatar 1 milhão de GTA Dólar. Vamos clicar aqui e adicionar ao carrinho, vamos aceitar e vamos pedir. Obrigado pela sua compra e resgatado o 1 milhão de GTA Dólar. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation Playstation E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí